Dia 21 de agosto de 2019 Aspectos Biológicos e Desenvolvimento Humano Primeira semana, essa é a segunda parte da gravação Porque a primeira acabou a filmagem, ela parou pelo meio Nós estamos fazendo um jogo de fixação aqui Então inicialmente foram selecionadas as duas anos aqui O sorteio, e elas vão fazer parte da comissão julgadora E aí a gente sorteou os outros nomes Perfazendo todo mundo que está aqui na sala E fizemos confrontos ali em cima E aqui embaixo também Então como é que vai funcionar? O confronto é assim Nós temos aqui Pergunta sobre o assunto da videoaula Está aqui, tá? O que vai acontecer? Vamos supor, o confronto Isabela Souza e Gabriel Elas vão soltear uma pergunta aqui E eles vão ter Um minutinho para pensar Dois minutinhos para responder Tá bom? Pronto Um responde e outro responde Aí é simples Elas vão escolher Quem respondeu melhor Pronto Tá? É uma chance da gente ver A mesma história comentada por duas pessoas Só que Vocês têm que lembrar, meninas Que a pessoa que responder Depois Ela vai ter um ganho Por responder depois Tá bom? Então a gente tem que ser um pouco mais duro Com a segunda pessoa Não é verdade? Se a segunda pessoa simplesmente responder A mesma coisa que a primeira respondeu Ou se usar aquilo ali De escada Para poder falar um pouquinho mais Ela não vai ter tanto sucesso Contra a primeira que teve a dificuldade De ser a primeira Tá bom? Entenderam? Aí A gente vai selecionar Uma pessoa vai ficar Sendo um Vamos só convencionar O um é sempre dar de cá Tá bom? Então a Isabela vai ser um um E o Gabriel dois Tá? A gente vai fazendo assim E aí as meninas Depois que acabar os dois minutinhos Do Gabriel As meninas Vão encerrar o tempo E vão Levantar O número Que elas acharam melhor Tá? Por que tem que ser ímpar? Porque se Vamos supor Se uma delas Levantar a Isabela E a outra Levantar o Gabriel Eu venho desempar Tá certo? Por isso que tem que ser Três pessoas Tem que ser um número ímpar Ok? Combinado? Tá? E a brincadeira vai acontecendo Como? Vamos supor Que uma pessoa aqui em cima Perdeu Ali ó Na primeira rodada Tá? Pra não fazer que nem O Poços de Caldas Né? Mandar o time todo embora E só voltar no ano que vem Nós vamos fazer diferente Quem Perder Vai ajudar quem ganhou Então em outras palavras Chutar aqui Tá? Vamos supor Que a Isabela Ganhou do Gabriel Isabela Isabela vem pra cá O Gabriel vai ajudar Isabela Tá? Nesse um minuto Que a Isabela vai ter Pra pensar no segundo confronto Vai ser ela Com a ajuda do Gabriel E assim Sucessivamente Tá vendo? Até a gente fechar Um lado e o outro Ou seja No final das contas No último momento Você vai ter toda essa turma aqui Ajudando a pessoa que ganhou E toda essa turma aqui de baixo Ajudando a outra pessoa que chegou na final Afinal São melhor de três Tá? São três perguntas Tá bom? Bem Que que você ganha com isso Quem? Eu não posso E nem vou Nem tenho interesse Em obrigar As pessoas a participar Se alguém não quiser participar Me fala que eu tiro o nome Tá? Não há problema Certo? Agora Quem participava Ganhou meio ponto Participou Ganhou meio ponto Se o lado de cá Vamos supor O lado de cá ganhou Essa turma toda Vai ganhar um ponto Todo mundo Vai ganhar um ponto Tá? E a turma que perdeu Meio ponto Ok? E O cara que chegou na final A menina que chegar na final A pessoa que chegar na final Uma vai ganhar Dois pontos A que ganhar E a que perder Vai ganhar um ponto Ou seja Ela vai ganhar O dobro de quem está Que perdeu para ela Vocês entenderam? Repetindo mais uma vez Todo mundo ganha meio ponto Tá? O lado que ganhar Se é o de cima Por exemplo Todo mundo ganha um ponto O lado que perder Todo mundo ganha meio ponto Ok? Pois é Por isso é importante a ajuda Tá? Agora E os finalistas Qual é a vantagem De você chegar na final A vantagem De você chegar na final É que você vai ganhar O dobro Do que as pessoas Então se você perder a final Ao invés de você ganhar Meio ponto Como todo mundo que perdeu Você vai ganhar Um ponto O dobro Se você ganhou Ao invés de você ganhar Um ponto Como todo mundo que ganhou Você vai ganhar Dois pontos Tá? Ok? E ao final Nós vamos sortear A pontuação das meninas Das juízas Tá bom? Sim Esses pontos Eles vêm de onde? É o ponto do semestre? Claro É o ponto do semestre Mas esse e-mail É o ponto normal do semestre? É o ponto do semestre Eu tenho duas possibilidades De dar o bônus Para ela Primeira possibilidade É pegar a nota Da prova Delas E adicionar Esse ponto No resultado final Vocês entenderam? Então por exemplo Vamos supor Você ficou com A prova valia 20 Você ficou com Com 18 E eu adiciono Os dois pontos 20 Tá? Essa é uma possibilidade A outra possibilidade É eu já reduzir A sua pontuação Da prova Antes de você começar Tá? São duas possibilidades Diferentes Duas possibilidades Que eu posso fazer Tá entendendo? Então é a forma de De certa forma Dar uma tranquilidade Para quem Fizer as atividades Eu digo assim Por exemplo Nesse vídeo aí Que todo mundo fez Sim Tinha um ponto Separado do semestre Do sem Que você separou Para esses vídeos Aí todo mundo ganhou um ponto É O que vai acontecer Gente É Eu vou dando Os pontos E depois A gente vê Como é que a gente faz Na realidade Eu vou fazer um planejamento E trazer na próxima aula Direitinho para vocês Tá? Mas isso é parte Integrante da matéria É ponto da matéria Concorda comigo? Tá? É ponto da matéria Que eu estou dando E aí Da onde que eu vou tirar? Eu tenho 50 Ou 100% Da 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 Embriologia Que equivale a 50 Tá? Pega esse 100% E vou Dividindo para vocês Assim ao longo do semestre Tudo bem? Tranquilo? Entendeu? Tá? Então por exemplo Você fez o questionário Ganha Você participou aqui Ganha Tá? Você Fez a prova Ganha Aí pega aquele pacote Todo E a sua pontuação final Entendeu? Sim? Foi E no caso Os pontos de quem ganhar Tipo Os pontos além do bem ponto Também são extra? Do caso Do caso de quem ganhar É É ponto Não é bem extra É ponto Eu estou te falando Não é extra Por que não é extra? Não é extra Não é Espera aí Eu não vou pegar A nota delas Vocês entenderam a diferença? Eu não vou pegar A nota das meninas Da prova E vou Vamos supor Ela tirou 18 Tá? E é Fez a prova toda E tirou 18 A prova dela Vai valer menos Entendeu? Então no sentido Tá no cúmputo Tá? Ok? Sim Mas eu acho que o que Eu quis perguntar É por exemplo Hoje todo mundo Ganha meio Isso Só que aí Os dois foram para a final Ganham dois A gente quer dizer Que todo mundo Perdeu no meio Ou só Não Vocês não perderam nada Eles ficaram aliviados Em relação a prova Entendeu? Entendeu o que aconteceu? A prova sua Vamos supor Você tirou meio Sua prova Vamos supor Vale 18 Pronto A prova de quem ganhar Vale 16 Tá? Entendeu? É a mesma prova Valendo menos Ou seja Se você errar na prova Você perde mais Se a pessoa errar na prova Mesma quantidade que você Ela perde menos Nesse sentido Não é ponto extra Tá entendendo? Tá? Entenderam meu verso simples? Tá? Ok? Tudo bem? Então Nós vamos fazer o seguinte As meninas vão sentar aqui Pega duas cadeiras aqui Meninas Para vocês Tá? Cuidado só com esse troço Maluco aí Para não cair na cabeça De ninguém Tá? Bem Aqui É a nossa casa Todo mundo aqui É amigo Tá? Se você não conseguir responder Tudo bem Tá? Se você Fala o que você Tem naquele espaço De dois minutos Não rolou? Não rolou Tá? Tudo bem? Tranquilo Certo? Por quê? Por quê? Porque a primeira coisa Que a gente tem que lembrar Nessa nossa pequena competição Isso aqui É apenas uma desculpa Para a gente fazer um exercício De fixação Da matéria Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então Todo mundo relaxado Tá? E aí Depois Que passou a primeira rodada Fica mais fácil Porque você vai ter sempre Um ajudante Tá bom? Combinado? Tá? Ninguém vai ficar triste não, né? Ok? Então vamos lá Eu tenho aqui também Duas notinhas minhas Sempre assim, tá? Só para montar Para a gente não se perder A pessoa do lado de cá É um E essa aqui é dois Tá? Sempre assim, tá? Então essa aqui é um E essa aqui é dois Combinado? Tá? E assim a gente vai até o final Ok? Podemos começar então A nossa brincadeira Todo mundo entendeu? Para brincar tem que entender a régua Se não entender a régua Não dá para brincar Todo mundo entendeu? Tá? Então eu vou pedir para todo mundo Agora desligar os computadores Prestar atenção aqui Tá? Porque agora é a hora Da gente rever a matéria Rever o que foi falado Tá? E o computador ligado Não é agora Não é agora Que você tem que estar com ele Aí eu estou com dúvida Eu preciso olhar a matéria Eu preciso estudar Não é agora não Tá bom? Eu peguei Eu sei que eu peguei vocês De surpresa E assim que é bom Tá? Na semana que vem Eu garanto que ninguém mais Vai estar surpreendido Tá? Então por favor Guardem as telas aí Para a gente poder brincar Tá? Tudo bem? Então vamos começar Com a Isabela E o Gabriel Tá? As meninas vão sortear Cadê Isabela? Isabela Souza e Gabriel Levanta a mão Pronto Tá certo? Não precisa nem sair daí Tá tranquilo aí Tá? A única coisa que eu vou fazer Eu vou Pega o seu parceiro Pega o seu Então Elas vão marcar o tempo Tá? Assim que elas sortearem Não pode consultar Tá combinado? Tá? Não pode consultar Porque se você for consultar No caderno Achei Aí é quem achar primeiro Né? Ok? Não é assim não Tá? Pensa a respeito Você vai ter um minuto Para pensar a respeito E depois cada um vai ter Dois minutos Para falar sobre o assunto Tá? E você vai marcar para mim Assim que você sortear Um minuto Aí gente Com caridade Não atrapalhe Tá? Todo mundo vai passar por isso Então Um minuto Para a pessoa pensar no assunto Dois minutos Para falar sobre o assunto Tá bom? Podemos começar? É tudo coisa bem simples Tá? Pode sortear a primeira Dá um da Isabela Souza E do Gabriel Você vai sortear E contar um minuto Pode colocar aí Quem é que fala Pode falar Qual a diferença De óvulo e zigoto? Ok? Marca aí Vou terminar um minuto Se é ouvido Minuto é meio tempo Vai dar tempo Daqui a pouco Essa é a classe É assim que você vai fazer É isso que você vai fazer É isso que você vai fazer É isso que você vai fazer Pronto, agora é a hora da Isabela começar. Dois minutos para a Isabela, hein? Até dois minutos, tá, Isabela? Ok? Eu acho que o ovo é... A gente vai encerrar para você a gente perguntar. E o ovo do outro é a união do ovo para o outro. Isso? Ok, pode encerrar o tempo dela. Agora é o Gabriel. Tá vendo a dificuldade que é? Vamos supor que ela dá a resposta, dá uma resposta perfeita no começo. A vantagem dele... Você acha que tem vantagem de falar depois? Não sei. Tá vendo? É tua chance. Vai lá. Então, o ovo é uma caneta feminina, ele é a poe, tem 23 promoções, tudo dentro da mãe. E o zigoto é a primeira célula, que é a pronóstica do homem, H2N, tem 46 promoções, 23 do pai e 23 da mãe. Só? Morreu? Pronto. É... 1 para Isabela e 2 para Gabriel. Na hora que eu falar 3, hein? 1... Pode? 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 1, 2 e... 3. Olha, eu sou fortecido, tá? Tá bom? Porque acabou de acontecer uma coisa engraçada aqui. O Gabriel respondeu errado. Tá certo? Aí é um impasse. Tá? Mas eu não vou interferir. Elas acharam que ele ganhou, ele ganhou. Tá, Isabela? Mas ele está errado, e a Isabela está certo. É a revisão. Essa é a hora da revisão. O que que o Gabriel falou de errado? O óvulo não é o gameta feminino. É como a Isabela falou. O óvulo é formado depois da fecundação. Então, o gameta feminino é o ovócito 2, parado em metáfase 2. Tá? Esse é o gameta feminino. E o óvulo só depois da fecundação. Aí o que acontece? Na hora que junta os dois pronúcleos, como a Isabela falou, masculino e feminino, dá origem ao zigoto. Então, dentro do óvulo, dois pronúcleos. Se você olhar uma imagem, duas bolinhas. Dentro do zigoto, uma só. Porque está acontecendo a cariogamia. Tá certo? Bem, a vitória é dele, mas na realidade a vitória é sua. Ok? Jack, você pode falar para o zigoto depois de ocorrer a anfiximia? Não, não. Anfiximia. Não, acontece depois do zigoto. A gente tem uma pergunta sobre isso e a gente fala sobre isso depois. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam o espírito da coisa? Tá? Ok? Então, agora os próximos são Laura e Larissa. Levanta a mão. Laura e Larissa. Duas, já foi com duas mãos, está vendo? Tá? Ok? Então, agora as meninas vão fazer do mesmo sistema. Pergunta. Pode ser uma linda do lado? Claro, deve. E o que ocorre na diferenciação dentro e fora? O que ocorre na diferenciação dentro e fora? Uma dica. É a primeira das diferenciações que acontecem na formação do embrião. Tá? Um minuto de vocês pensarem. Deixe-me! Amá! Não está? Obrigada. Ok? Tá, começa a aula. Não? Nada, nada, nada? Nada? E aí? Não é de quase nada. Então faz. Quase nada. Já é uma aula. Já está melhor. Eu tenho que buscar, porque eu não estou lembrando a palavra, se era para eu roubar, sei o que era, que quando começa a diferenciar a ação na parte de fora, fica um sincício, pela junção de vários grupos, e a parte de dentro ocorre outro tipo de diferenciação. Eu não estou conseguindo lembrar agora qual é essa parte. Eu repeti um sincício, que era diferente da parte de dentro, mas eu não estou conseguindo nem primeiro lembrar qual a parte que é a maior e sempre com a base. Menino, até agora ficou fácil, né? Ok? Tranquilo, pode? Boa! Certo, né? Aí realmente eu não tenho muito jeito. Bem, meu palpite é, é a primeira vez que eu faço esse jogo. Eu criei ontem, às dez, duas da manhã. A Luísa não dormia. A Luísa não dormia. Luísa é minha filhotinha, tem, fico mesmo. Não dormia, e eu fiquei, a Denise tentando fazê-la dormir para ver se eu dormia, e eu deitado na cama, com a Luísa na sala, e eu deitado na cama lá no quarto, pensando no jogo, sem conseguir dormir. Tá? Bem, meu palpite é, tenta responder sempre. Não opta por simplesmente... A gente não pode discutir isso. Não tem discutir. Tá, tudo bem. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Então, vale a tentativa. Vamos lá. No momento de você passar de mórula, que é a última fase da clivagem, com o blastocisto, que é a fase que vem a seguir, vai acontecer uma compactação da mórula. Há células de fora, mais externas. Eu não vou falar muito, porque tem outra coisa relacionada com isso, para não matar a próxima pergunta, tá? Mas a parte de fora, ela vai se juntar, fazendo junções adesivas e oclusivas, tá? E a parte que ficar dentro da mórula, vai fazer só gap junctions, tá? Então, só aquelas junções comunicantes. Resultado. Pela primeira vez, a parte de fora, vai ficar diferente da parte de dentro. Você vai ter... Quando você olha a mórula, é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Qualquer célula daquela é igual a outra. Você pode pegar uma célula, pode partir a mórula no meio, e vai dar a origem a dois embriões exatamente iguais. Pode partir em quatro, enquanto você quiser, as células ali são totalmente totipotentes. aí acontece a primeira diferenciação, que é essa diferenciação dentro, fora ou fora dentro. Nessa diferenciação, então, a parte de fora vai se juntar, vai se juntar fazendo junções adesivas e junções oclusivas, tá? Vai ficar diferente da parte de dentro, que vai ficar meio soltinha, tá certo? Então, isso é a diferenciação dentro, fora ou diferenciação fora dentro. É importante lembrar que nós começamos com uma célula só, que foi o zigoto. O pessoal já falou isso. Esse zigoto tem todas as informações que eu tenho em todas as minhas células. Você tem um banco com 30, com 25, 28 mil genes. Como é que você faz, então, para você criar um linfócito? Você criar um neurônio? Você criar uma célula muscular esteratisquelética? Uma hemassa? Seja o que for. Células totalmente, um queratinócito, né? Células totalmente diferentes. A biblioteca é a mesma, mas os livros, os genes que são lidos, são diferentes. Entenderam? Então, é assim que você faz. É diferenciação. Só para você ter uma ideia, eu tenho em torno de 70 trilhões de células no meu corpo. Esses 70 trilhões de células pertencem a 242 tipos conhecidos até hoje. Provavelmente, nós temos muito mais. São 70 trilhões, gente. 70 vezes 10 elevado a 12. Então, é difícil a gente entender tudo que está dentro da gente. Tá? A gente faz... Vocês fazem medicina e a primeira coisa que o médico tem que ter é humildade. Humildade não só perante aquela vida que ele está cuidando, que é o mais importante de tudo. Tá? A gente, quando estuda demais, a gente, quando consegue coisas que a maioria das pessoas querem e não conseguem, às vezes a gente acha, a gente se acha extremamente especial. é realmente vocês são especiais. Mas vocês são mais especiais que vocês têm uma missão cumprindo. E aí, a missão começa com respeito ao paciente. Parte desse respeito depende do estudo. O médico tem que estudar o tempo inteiro. Não adianta querer fazer medicina, eu vou formar e nunca mais vou abrir um livro. não é assim que funciona. Tá? E, respeito ao paciente também, requer você entender que o conhecimento é o conhecimento que a gente ainda está só começando a arranhar. Por isso que, quando você tratar o seu paciente bem, cuidar dele, procurar entender as coisas que estão acontecendo, muitas vezes você vai para um caminho que à primeira vista, ou pelo menos que estava no livro, não era aquele. Entendeu? Então, por isso que você tem que tomar esse cuidado. Tá? Estou contando isso só para dizer que a gente tem descritos até hoje 242 tipos celulares. Talvez muito mais. Como é que você conseguiu fazer 242 a partir de um? Fazendo leituras diferenciadas. Alguns genes são sempre lidos. É o que a gente chama housekeeping. Genes de você cuidar da casa. para funcionamento da célula. E outros genes são aqueles, vamos dizer assim, né? Aquela pitadinha de pimenta, né? Aquele temperinho que vai fazer uma célula ser diferente da outra. E como fica diferente, né? Se eu colocar para você num microscópio um neurônio e colocar um queratinócito, você não vai errar. Concorda? Se eu colocar ali um hepatócito e colocar uma hemácia, você jamais vai confundir. Mas lembra que eles têm dentro de si o mesmo material genético. E aí, como é que você faz isso? Através de coisas que provavelmente a gente está tão longe de entender, mas que é um processo de diferenciação para um relógio biológico que vai sendo ligado e cada coisa vai acontecer no seu ponto específico. Não aconteceu naquele ponto, vem a doença, vem o problema. então é um relógio que tem que ter uma precisão incrível para que as coisas aconteçam e não dê shabu. Entenderam? E a primeira delas, guardem aí, diferenciação dentro, fora ou fora dentro. Depois a gente vai falar mais sobre isso e eu não vou entrar muito mais no assunto. Entenderam? Sim? Oi, fala. Eu não lembro. Eu acho que extração de célula tronca e até a fase de bláfula, mas... Sim, sim. Até a fase de bláfula você pode tirar. O problema é que a célula, a bláfula já tem três tecidos, dois tecidos separados e uma região diferenciada. A bláfula vai ser o trofoblasto que tem um papel, o embrioblasto que tem um outro papel ou massa celular interna e a blastocélica é a região que é essa cavidade que está ali. Então já se diferenciou pela primeira vez três partes diferentes. Quando você fala de mórula, não existe isso. Parte X ou parte Y da mórula, entendeu? É tudo uma coisa só. Entenderam? Sim? Mas realmente, se você tirar o trofoblasto e colocá-lo em um ambiente específico, ele ainda pode se reverter em embrioblasto. Se você pegar uma célula do embrioblasto e colocá-la para fora, ela ainda vira trofoblasto. Tá? Mas, na realidade, isso não vai acontecer. Concorda comigo? Tá? Porque já estão em locais separados. Ok? Tudo bem? Podemos seguir? Todo mundo acompanhando? Mais dúvidas? Façam como o... Luiz Otávio. Luiz Otávio. Pergunta, tá? Eu gosto dos perguntadores assim. Tem que perguntar o tempo inteiro. Tá? Oi? Então, para realizar alguma coisa com a célula-tronco, tem que pegar o embrião aqui na primeira semana? Depende do que você quer. Se for tronco embrionária, sim. Se for célula... Porque o que acontece? A gente não conhece ainda, mas essas células estão o tempo inteiro se modificando dentro do nosso organismo, que a gente chama desdiferenciação. Acontece com a gente o tempo inteiro. E a gente não sabe como acontece. A gente não sabe controlar o processo. Mas isso acontece. Tá? Por exemplo, em casos específicos, em regiões específicas, a gente tem células que estão saindo da pele, você tem no folículo piloso na base dele, células-tronco, que vão fazer o quê? Folículo piloso. Concorda? Vão se diferenciar no folículo. Essas células, quando recebem um estímulo específico, saúde, a gente não sabe qual é, elas podem sair dali, migrar pela corrente sanguínea, e ir lá para um outro lugar e virar um outro tipo de celular totalmente diferente. Maravilha quando a gente conseguir isso, né? Acabaram os problemas. Mas aí, a medicina vai sair do patamar que nós estamos hoje e vai um patamar totalmente diferente. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu queria fazer no meu pós-doc é trabalhar com célula-tronco. Eu fui na época, lá na faculdade de medicina de Ribeirão Preto, eu fui procurar um cara que era muito famoso e ele apareceu o tempo inteiro na televisão, um senhor, um velhinho, muito, meio mal-humorado e tal. Eu falei assim, vou fazer o pós-doc com esse moço porque esse moço está no top do top, eu vou atrás dele. Aí eu cheguei, ele realmente me atendeu muito bem, de forma muito educada e tal, e perguntou o que eu queria fazer no pós-doc. Aí eu conversei com ele e tal, tal, tal. Aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim, ô Gerra, eu vou te contar a real. Ele trabalha com ela, distrofia muscular, que é uma doença degenerativa que vai levar o paciente muito provavelmente para a morte por pouco tempo. Então o paciente que tem ela, ele sabe que o prognóstico dele é aquele mesmo, muito ruim. E ele está predisposto a fazer qualquer negócio. e aí eles pegam um pacote de células-tronco que ele cresceu no laboratório e tecnologia para isso que a gente tem, pega essas células e injeta no paciente. Aí eu falei com ele, e aí? E aí? Aí sabe o que ele me falou? pragmaticamente esse paciente vai morrer. Ele está disposto a qualquer coisa. Eu injeto saúde, eu injeto nele e se ele morrer, ele morreu. Tá? Agora, a gente está tentando alguma coisa para ver se a gente melhora a saúde dele. tá? Mas é aquele negócio. Não tem teoria, teste a teste. O paciente, infelizmente, nesses casos, você concorda comigo? O paciente é a cobaia. Eticamente, na hora que eu pensei, eu falei assim, para mim não serve. Você vai falar, mas o cara vai morrer. Se você colocar ali mil pacientes e salvar a vida de dez, legal. Eu acho que não. Eu acho que não. eu acho que as coisas não são assim. Concorda comigo? Tá? Muito complicado. Muito complicado. Aí ele vira e fala assim, não, mas em termos práticos, o paciente assinou, um papel, a família assinou e ele está disposto a correr esse risco inteiro. Sabe o que acontece em muitos casos? O cara injeta, o paciente que tinha ela, agora arrumou um monte de câncer. Porque a célula se diferencia em outra coisa, que ele não esperava e dá câncer. E daí? O cara já tem ela? Ele vai morrer mesmo? Opa! Eu acho um dilema extremamente pesado, não é verdade? Tá? Será que a gente tem direito de fazer isso? É? Daqueles dilemas que a gente tem aí, de vez em que a gente, período passado, aconteceu uma notícia na televisão, eu trouxe para cá para os meninos discutirem esse tipo de coisa, na parte de gêmeos a gente vai discutir de novo. e outras partes também, tá? Para aguçar a gente, a gente pensar direitinho o que é o certo, o que é o errado. Resultado, eu não fiz o pós-doc com esse moço de Ribeirão, ele me falou assim, ó, se você quer trabalhar com célula, que era com o que eu mexia, que eu mexia com melanoma, então você, no doutorado, você vai e procura esse outro professor, que é ele que faz a cultura celular para mim. E lá você vai poder estudar aspectos básicos da biologia celular e da biologia molecular, que você tem interesse. Eu me interessava por migração de célula de melanoma e tal, aí na hora que eu vi a história, eu falei, não quero isso não. Aí coincidiu de eu ter uma proposta para ir fazer o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu fui embora. com a bolsa dos caras, eu falei, só na hora. Aí eu continuei mexendo com o câncer, mas ao invés de mexer com melanoma, eu fui mexer com o linfoma e leucemia. Aí fui para lá para mudar de rumo porque eu achei que esse tipo de coisa é muito complicado, entendeu? O que eu estou dizendo? Qual é o resumo da história desse caos? É que na realidade, a história que a gente tem hoje, na medicina, a gente tem muita coisa que é assim, é o testar. testa e aí é uma coisa que está sendo feita e depois tem dado certo e aí depois procura se estudar. Não sei se no mundo de hoje, na situação que a gente está hoje, esse tipo de coisa ainda seja adequado para se fazer. tem que lembrar conforme eu disse para vocês para ser médico, primeira coisa é o respeito pelo paciente. Perto do paciente você não é nada. Você está ajudando aquela pessoa e é a coisa mais bacana do mundo. Eu acho que assim, medicina, ela se torna a profissão mais bonita de todas porque você é capaz de dar qualidade de vida para uma pessoa que tem problemas, seja que tipo for. E isso eu acho, salário ruim, falta de reconhecimento, horas de estudo, tudo que vocês vão passar, no final das contas, um paciente que você receba um muito obrigado dele, verdadeiro, por você ter ajudado ele, é um negócio que eu acho que compensa tudo que você passou para trás. Tá bom? Seguimos. Tá? Ok? Então agora nós temos já uma briguinha aqui, não é isso? Tá? Aqui já no segundo. Olha o que vai acontecer agora. Eu vi que as pessoas estavam conversando lá em cima, até não envolveram as meninas não, né? Que iam participar aqui da última disputa, mas a partir de agora quando a gente passar para aquele nível de baixo que é Gabriel contra Larissa, a gente vai poder, o Gabriel na verdade é Gabriel e Isabela, concorda? Quem representa falando é o Gabriel. Do mesmo jeito é Larissa com Laura, quem representa é a Larissa. Vê bem, por que que isso dá diferença? Por que que a Isabela vai ajudar o Gabriel e a Laura a Larissa? Porque eu acho que a Isabela e a Laura vão querer um ponto a vez de meio, não é verdade? Né? então vão ajudar os colegas de vocês. Tudo bem? Vamos para o próximo grupo aqui? Agora é a Luísa, Raquel e Leonardo. Luísa e Léo. Tá? Tudo bem? Vamos lá, meninas? Qual o papel do CP3 na tribunação? OK? Um minuto. Obrigado. 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 Pronto. Pessoal, a Luísa é um, tá? Vai Luísa. Inicialmente o ZP3 tem ligado com o ZP2 e o ZP1 entre os dois. O ZP3 e o ZP2 fazem os dinheiros. Aí quando tem entrado o termatozoide, o ZP3 passa a fazer dinheiros com o ZP1 e o ZP2 vira grumos. Nesse momento tem mudança da conformação toda da lana P lúcida e tem impedimento de entrada de nosso espermatozole. Ok? Certo feito? Léo? Algumas coisas que eu vou falar é parecido com ela. Não, mas não tem como fugir disso, né? O ZP3 não falou besteira e a gente pensa que tem que ir lá. O ZP3 é uma das duas proteínas da zona P lúcida e ele tá conectado com o ZP2 e ligado pela ZP1. E ele tá ali na membrana da zona P lúcida e responsável pelo reconhecimento do ZP2 e também depois da fecundação ele vai reagir internamente ali de forma a não concorrer a polispermite. E aí meninas, voto, um, dois e... Votando... Aí, empatou, tá vendo? Empatou. Quem desempata? Jélio. Tá ok? Bem... A Luísa tem razão. Tá? É, a Luísa tem razão. Mas o Léo falou uma coisa que faltou, que é muito importante, que tem a ver com o Sene da pergunta. Qual que é o papel da ZP3? A ZP3 vai se ligar com o espermatozoide. E depois que ela se liga com o espermatozoide, tem a reação acrosômica. Ele libera o conteúdo da proção, o furo, o buraco. Aí ele atravessa a zona P lúcida e cai naquele espaço entre o ovócito 2, o gameta feminino, e a zona P lúcida. É o espaço que a gente chama perivitelino. Tá? Então o papel dela é reconhecimento na espécie humana do espermatozoide. Se for outra espécie, ele reconhece com o ZP2 e outra espécie reconhece com o ZP1. Então o que acontece? É específico para a espécie humana. É, se não tiver ligação de ZP3 com o espermatozoide, não tem reação crossômica, o espermatozoide não consegue entrar para o espaço perivitelino e depois secundário. Tá? E aí realmente o que os dois falaram acontece depois. E eu não vou entrar nesse assunto porque é tema de outra pergunta. Tá bom? O que eles falaram depois eles estão... Os dois têm razão. Tá? Ok? Mas esse foi o primeiro que passou pertinho os dois. Ok? Combinado? Então, eu vou tirar o Léo e passar para cá, ó. Certo? Pronto. Ok? Bem, imagina a sua situação que não assistiu o vídeo. Ou que assistiu o vídeo enquanto viu o jogo do Atlético. Tá difícil, não tá? Vai ser difícil assim. Tá? Então, vai ter que ter realmente comprometimento para aproveitar melhor isso aqui e poder se ajudar mais a aprender. Combinado? Eu sei que a primeira semana é difícil, mas eu tenho certeza que semana que vem está todo mundo no eixo direitinho. Tá? Primeira semana realmente é mais pesado. Tá? Ok? Eu vou, conforme a gente conversou, que o Vitor perguntou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o mais rápido possível. Hoje é difícil porque eu chego em casa morto. Tá? Mas, amanhã eu vou fazer essa distribuição dos pontos direitinho para tirar aquela preocupação, ansiedade das pessoas, para você saber como é que vai ser distribuído. Tá? E colocar a regra direitinho para todo mundo entender, para ninguém ficar ansioso com essa pontuação. Tá bom? Bem, vocês vão notar uma coisa em mim. Apesar que vocês são custosos demais. Custoso é uma palavra do sul de Minas, né? Quem é de fora, a gente fala custoso uma vez. Ah, estava em Brasília, indo lá para o Inépico. Eu faço questões do VNEM. Aí estava indo lá para o Inépico. Estou indo lá, né? Aí eu, a minha mulher me ligou assim, quando eu entrei no carro. Aí eu estou lá explicando para ela o negócio. Já tinha conversado com ela quando eu estava esperando o Uber. Entrei no carro e ligou de volta. Desliguei, confessei e desliguei. Passaram 2 minutos e eu virei e falei assim. Ela ligou de volta e falou assim. Ô Denise, tudo bem? Tal, tal, tal. Aí eu desliguei o telefone, né? Eu estava conversando com o motorista do Uber. Aí ele virou e falou alguma coisa. Olha só mulher de novo. Ele falou assim, minha mulher é muito custosa. Ele falou assim, as mulheres realmente são gostosas. Mas é. Com certeza também. Vocês acreditam? Então assim, custoso é uma coisa aqui do sul de Minas, né? Que é para dizer que é difícil, né? Que é uma coisa difícil. E a primeira semana a gente custa para pegar no tranco, né? Mas semana que vem está todo mundo do jeitinho, tá? Se forem usar o celular para mídia social, para responder o seu WhatsApp, nós temos acres e acres de terra, seis salas de aulas do Geren, na UFLA. Tiramos esse espaço aqui. O resto é tudo livre para o WhatsApp. Esse espaço aqui interno é meu. Se usar o WhatsApp vai arrumar confusão comigo. Tá bom? Combinado? Tá bom. Tudo bem. Agora é Eduardo e Ana Carolina. Eduardo e Ana Carolina. Pronto. Tá? Ok? Por que é incorreto denominar o gameta feminino de ovo? Um minuto. Está bom. Ok. Ok. Uno. Obrigado. Obrigado. Pronto. Começa, Eduardo. O fungamento feminino, ele é liberado a partir do alvaro, ele está parado a menos de dois. E ele só, ele se torna, o fungamento feminino, ele se torna o alvo a partir da fecundação. O fungamento feminino está parado em alvo a partir de dois. E depois da fecundação, ele se torna o alvo. Só isso? Eu sempre falo só isso, assim, né? Deixar a pessoa daquela peatuzinha, né? Faltou alguma coisa. E agora, Ana? Quando ocorre a alvo ação, ele está no bóton da meiose 1, aí ele vai iniciar a meiose 1 quando ele é liberado, né? Armeiose 2. E ele pára na meiose 2 e só vai terminar a meiose 2 quando ele é executado. Então, por isso que ele não pode ser chamado de homem. Não pode ser executado. Só isso? De novo. Meninas, é o voto. Um, dois e... vai! Tá vendo? Eu só voto vencido de novo. Tá? Quando elas votam e está tudo ok, eu não mostro o meu voto. Mas, nesses casos, eu gosto de mostrar, sabe o quê? Porque ela está errada. E ele está certo. Tá? O que acontece? Lá dentro... Lá dentro... Quando você estava dentro do útero da sua mãe, é o que eu gosto de chamar de paradinha e paradona. Dentro do útero da sua mãe, você deu a paradona. O que é a paradona? Assim que começou, assim que você entrou na meiose 1, na parada do diplótano, que é o dicteótero no nome da parada, você para. E vai ficar parado até a sua puberdade. Aí, três meses antes da menarca, cerca de vinte a trinta, ovostos, um, parados em dicteótero, são reativados. Vão sair do dicteótero e vão seguir, durante aqueles três meses, mais ou menos 90 dias, vão seguir até ter a chamada paradinha. Que é onde? Metáfase 2. Aí tem... Esse é o eu dela. Na ovulação ou ovocitação, você libera o gameta feminino, o ovócito 2, parado em metáfase 2. E aí é o que você falou. Se tiver fecundação, segue pra frente. Tá? Se não tiver fecundação, morre ali. Então, não é incorreto eu falar assim, ó. Uma mulher que nunca tem uma relação sexual na vida, ela jamais vai produzir ovos. É ou não é? Ela jamais vai produzir ovos. Porque o ovulo saiu depois da fecundação. Eu posso dizer também, pra ser mais específico. Ela jamais vai produzir ovos para os dois em anáfase 2. Por quê? Porque anáfase 2 vem da metáfase 2. E a célula que ela libera, está em metáfase 2 paradinha. Tá? Só se fecundar. Tá? Então, agora, tá? A gente vai fazer como a gente já fez, que foi a decisão que a gente tomou. Tá? Ela ganhou votação do grupo aqui. Tá? Ok? Então, vem a Ana. E o Eduardo ajuda. Tá, Eduardo? Vamos dizer assim. Igual o Brasil em 78. Tá? O Eduardo em 78 e 82, né? Foi campeão moral. Tudo bem? Júlio e Fábio. Júlio e Fábio. Júlio e Fábio. Pronto. Aí, ó. Do lado e do outro. Pergunta. Qual o papel da Seminangelina, do Zinco e do PSA na fundação? Apertou, hein? Apertei sem abraçar. Criamos uma nova frase. Um minuto. Um minuto. Que emoção? Que emoção? Que emoção? Que emoção. Aí, pronto. Vamos lá, vamos ouvir os meninos, vamos ouvir os colegas e a gente começa com o Júlio. Vai, Júlio. Posso estar muitíssimo enganado e começar a falar. Não, vai, aqui para falar uma besteira mesmo, para ele quer. Mas, pelo que eu me recordo, esses são componentes do livro seminal. E eu acho que mais especificamente a próstata, se não me engano, não estou recordado, não tenho certeza. E eles ajudam a resguardar os estorbotosóides para que eles não sofram com a acidez do pH vaginal. Sempre que a semienlogelina tem um fato importante de formar grumos para proteger ainda mais esses espermatozoides. E assim, ter a capacidade de, eu não sei o termo que se chama, de cortar, de dispersar. O que é lá, fazer uma, o que é lá. Fazer uma lida, uma lida. É, uma lida. Para, em seguida, eles possam ter a capacidade de se movimentar no momento certo para que ocorra a fecundação mais à frente. Basicamente, esses são componentes para garantir que ocorra uma correta sobrevivência dos espermatozoides e a correta função deles. É, muito menos isso na resposta. Beleza. Só isso? Só isso. Fábio! Vai lá, Fábio! Pelo que eu me lembro também, são três substâncias do SEMI, que estão ali para auxiliar os hemoclozoides. Questão de nutrição, de movimentação e auxiliar na passagem da vagina ali, por conta do pH, das rentanças, para correr a fecundação. Agora, por causa dos exercícios, pelo menos. Só isso? Só isso. Votando, um, dois e, já! Ok. Júlio, né? Deixa eu falar com vocês. O Júlio está certo, começou mal, depois foi melhorando, né? Começou, aí foi ajeitando as coisas, então acho que ele foi lembrando. Bem, deixa eu consertar algumas coisas que ele falou. Fábio também falou, são componentes do SEMI, beleza? O PSA, antígeno prostático sanguíneo, é aquele marcador da saúde da próstata, não é? Quem for trabalhar, for urologista, for clínico, for ginecologista, às vezes, né? Vai atender um casal e tal, vai sempre pedir esse exame de sangue para ver como é que está a próstata. Está tudo bem, tá? Tem níveis em cada idade. Esse PSA não serve só para isso. Ele é importante durante a formação do tampão de coagulação. Tá? O que é tampão de fecundação? Perdão. O que é tampão de fecundação? Na hora, os meninos sabem, na hora que a gente ejacula, Poucos segundos depois, o SEMI, o esperma, ele coagula, fica durinho, tá? Fica gelatinoso. E depois ele vai se desfazendo. Se você chegar ali meia hora depois, ele já se desfez. Tá? Então, ele tem um papel nesse processo. Mais especificamente, no desfazer desse tampão seminal. Então, quando você ejacula, sai sob pressão, cai lá no fundo da vagina, na entrada do colo do útero. Imediatamente faz um tampão, fecha aquilo ali. Tá? Se a gente fosse um outro animal, um macaco, por exemplo, a gente ia produzir um montão de tampão, ia fechar o fundo da vagina, e às vezes até do lado de fora, para impedir que o outro concorrente copulasse com aquela fêmea que está no cílio. Nos casos não é esse. Mas a gente continua fazendo tampão. Para que a gente faz tampão, então? A gente acha que é para liberar o SEMI aos poucos. Porque toda vez que você libera o SEMI aos poucos, você aumenta o pH, que vai sair de 3.4, 3.8, ácido, bastante ácido, inocível para os espermatozoides e mortal para eles, e vai para 6.8, 7, tendendo à neutralidade. Então, você vai liberando em ondas, em ondas, em ondas. Mas quem faz isso não é o PSA. São substâncias alcalinizantes que são produzidas pela próstata também. E que estão lá, perfazendo em torno de 25% do SEMI. Tá bom? Aí, vamos então para o tampão. E essa Semenogelina? Olha como é que é fácil. Semenodi, Semen... Gelina de geleia. É ela, a Semenogelina A e B, que fazem o SEMI gelificar, ele ficar endurecidinho. Tá? E o que acontece? Essa Semenogelina A e B sequestram o zinco. Depois vem alguns quelantes que estão lá dentro do SEMI. E o que eles fazem? Coortam a... Separam o zinco da Semenogelina. O zinco vem, se liga no PSA e ativa o PSA. Então, na hora que o SEMI chega lá, PSA é nativo, porque não tem zinco. Quelantes agem na Semenogelina, A e B, quebram a Semenogelina inicialmente, ela libera o zinco, que ativa o PSA. O que o PSA faz? Age em cima da Semenogelina, quebrando a Semenogelina. E o que a Semenogelina, na realidade, está fazendo? Quando você faz a coagulação, você tem fibrina, aquela mesma que faz o tampão de coagulação sanguínea lá, você tem no Semen. Então, tem um monte de fibrinas. O que a Semenogelina faz? Gruda um na outra, gruda na outra, gruda na outra, e faz aquele negócio, aquele trepe, aquela armadilha que prende os espermatozoides. Então, o resultado é o seguinte, lá no SEMI, Semenogelina junta com o zinco, Semenogelina prende os tampões, faz o tampão de tampão seminal, prendendo a fibrina. Quelantes quebram, tiram o zinco da Semenogelina. Esse zinco ativa o PSA, que quebra a Semenogelina. E aí, facilita, vai abrir para os espermatozoides entrarem. Só que você não libera todos de uma vez, porque senão você ia aumentar o pH, a turminha que ficasse para trás, daqui a pouco o pH ia baixar, a turminha que ficasse para trás ia morrer. Então, você dá um pico, libera um pouco. Os espermatozoides que passam, passam pelo canal do colo ali. Daqui a pouco dá um outro pico, libera mais um pouco, e assim vai acontecendo. Então, provavelmente é para isso que a gente tem esse tampão seminal aí. Todo mundo entendeu? Sim? Hora da pergunta, vai. Você levantou a mão. Ana. Não, é que eu não tinha entendido direito a função do PSA, mas você falou que então é quebrar Semenogelina A e B. Tá? Ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim? Tá? Então... Já descemos aqui, eu juro, né? Posso seguir? Brincadeira, continua com Bárbara e Maria Luísa. Aí, pronto. Tá? Ok? Pergunta para as meninas. Como se dá o bloqueio lento da poli-espremia? O bloqueio lento da poli-espremia. Essa eu tenho certeza que está no vídeo. Um minuto. Bom que é muito que discute com a outra lá. Olha. Bom que é muito bom. Começa, Bárbara. O bloqueio rápido da poli-espremia. Opa! O bloqueio lento. A gente que entra em duas perfeições a mesmo tempo. Então, assim, quando um entra, a membrana inverte polaridade. Aí, esse mundo não vai conseguir entrar. A minha frase de sempre. É só isso? Maria Luísa. Essa parte que eu já falo aí, né? O que é que você tem que entrar no bloqueio rápido? Quebrou as pernas. O bloqueio lento é a reação dos dados praticais que são formados pela ZP2. E aí, são liberados. Só isso? Só isso? Meninas, é o voto. Um, dois, vim. Votou. Realmente, né? Aqui, ó. Claro. Você falou de bloqueio rápido. É bloqueio lento. Lento. Tá? Então, o que é que acontece? O espermatozoide se ligou com o ligante na superfície do ovócito 2. E, imediatamente, bloqueio rápido. Alteração de carga. Despolarização. Tá? Vamos falar dele daqui a pouco aí. É ruim que daqui a pouco quem for falar disso está mais fácil, né? Eu não vou inventar muita história. Tá? Aí, o que acontece? Depois, o bloqueio lento. Extrusão dos grânulos corticais. Tá? Que vão fazer o quê? Uma alteração estrutural. Na zona pelúcida. Tá? Também não vou entrar em detalhes. Porque daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Tá certo? Então, ficou fácil, né? Ah, Renê e Caio. Renê e Caio. 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 Pronto. Tá? Pergunta, meninas. Por que o bloqueio lento da poliespermia também é conhecido como reação de zona ou reação cortical? Pode dar um chinelo disso aí. Só por dia, tá bom aí. Um minuto. Tem um pouco. Pegou o Odissem, tá bom? Obrigado. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado. Pronto. Começamos com o reverendo. O bloqueio elemento acontece quando os gramos corticais, que basicamente contêm enzimas, são liberados após a reação acrosômica e o espermatozogem entrar no oposto do 2. Então eles vão ali na zona perlúcida, que seria a zona anexa aos gramos corticais, eles vão ao invés de naturalizar, não naturalizar, vão alterar a formação das glicoproteínas da zona perlúcida, que era originalmente CP3 e CP2 unidos por CP1, e vai formar seu tímero de CP3 e CP1. E o CP2 vai se aglutinar, que isso repele o ingresso de outros espermatozoides. Mais alguma coisa a acrescentar? Sim. Não? Caio. É denominado bloqueio de zona ou bloqueio cortical justamente pela alteração na conformação da zona perlúcida. do CP2 e CP3, igual o que o Renner falou aqui originalmente, são dímeros de CP2 e CP3 que são entrelaçados com o CP1, e após o bloqueio lento ocorre a alteração dessas ligações, aí fica o CP1 ligado com o CP2, eu acho que também tem dímeros de CP3 e CP3, não tenho certeza, aí isso impede que, como o pescoço do espermatozoide interage com o dímero de CP2 e CP3, como não tem mais esse dímero, aí impede a a forma de escrever. E aí? Mais alguma coisa? Não? Tranquilo. 1, 2, 3 e... Voltando. Ok. Bem, agora foi bem parelho, né? Na realidade, os dois cometeram pequenos erros, tá? E... Deixa eu explicar aqui direito. Zona pelúcida, CP2, CP3, CP2, CP3, CP2, CP3, dímeros, né? Interligados com o CP1, tá? Num arranjo tridimensional, como se fosse uma peneira molecular, tá? Os espermatozoides fazem reação acrosômica, aí você errou, quando eles se ligam o CP2 e CP3, e isso que o Caio falou é muito importante. O... Isso é muito importante porque... Por que que já tava ali? Ah, já puso ali? Já puso? Já puso. Você tá ficando doido. Será que eu tô usando o nome dos meninos? Eu olhei pra gente. Já desceu ali, tá vendo? Bem que... Pronto. Né? É que eu falei Caio, depois eu olhei e falei assim... É Caio mesmo. Eu fui conferir... Caio é do menino da outra... Da outra que teve agora... Que já desceu... Primeira semana. Tá? Então vem cá, ó. Então, o que o René falou... Tá... Tem... Tá incorreto nesse sentido. Reação acrosômica... É... Ele se liga pelo pescoço, e o que o Caio falou é importante. Ele se liga primeiro ao CP3. Essa ligação é primordial. E depois... Secundariamente, ele se liga ao CP2. Quando você... Ele se ligou, atravessou, caiu no espaço perifiterino... Se ligou com o ligante na membrana plasmática do ovócito 2 e entrou... Bloqueio rápido da polispermia e depois a extrusão dos grâmulos corticais. Por isso, reação cortical. E afeta a zona pelústica. Por isso, reação de zona. Tá? E aí, como é que vai ficar a zona? A zona vai ficar... Dímeros ZP1 com ZP3. ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3... E grumos de ZP2, tá? ZP3 não faz grumos. Aí, como você tirou esses dois de proximidade... ZP2 com ZP3... O espermatozoide não pode se ligar pelo pescoço mais. Tá? E aí, ele não consegue passar aquele espaço. Isso é mais complicado do que isso, tá bom? Essa história é mais complicada do que isso. Mas, já dá pra entender mais ou menos como o negócio rola. Existem aí quatro teorias pra tentar explicar qual que é essa... Por que que esse processo rola desse jeito, tá? Então, a gente... Contei teoria porque a gente não sabe exatamente o que que tá rolando, tá bom? Combinado? Tá? Segue Renê, tá? Bem... Agora, Luiz Otávio e Carolina. Carol, Luiz. Carol, Luiz. Pronto. Pergunta, meninas. Qual o papel dos colócitos na clivagem? Colócitos na clivagem. Um minuto. Não pode colar, né? Estou colando. Tá bom! Obrigado. Ok, começamos com isso. Então, esses corpúsculos polares, inicialmente, eles são importantes para reduzir a ploidia, porque a gente está falando de, lá quando a gente fala do oposto 2, a gente tem que reduzir a ploidia para formar. Então, a gente tem, na meiosinha, a formação de um primeiro corpúsculo polar, depois a formação de um segundo corpúsculo polar. E esses corpúsculos polares, eles são importantes porque eles vão demarcar o primeiro suco de clivagem. É isso. Eles vão demarcar o primeiro suco da clivagem. Só isso? Só isso. Eu faço cara de paisagem e pergunto. Olha a minha cara. Só isso? Tipo assim, né? Posso não estar esperando nada, mas faço de conta que estou esperando, né? Ok? Agora, é... A Carol. Eu não sei o que é que eu estou falando. Eles formam esse primeiro suco de clivagem, mas depois... O que eu lembro é que a clivagem, ela é rotacional, ela varia entre os polos. Então, primeiro ela varia com o polo menor, daí ela cliga a célula de corpúsculo. E depois ela cliga desse lado e ela segue com a rotação. E aí? Mais alguma coisa que eu sentar? Meninos? Um, dois e... Voltou. Carol fez o típico... Carol, não faça isso na prova, hein? Tá? Típico da pessoa para me enrolar. Falou de outra coisa. Olha, eu não sei direito, mas eu vou contar sobre as poesias de Cecília Meirelles, que eu posso... Vou recitar, uma foi vir. Tá certo. Realmente, mas ele te quebrou, né? Ele começou enrolando, foi muito assim, foi lá... O cara não vai saber, foi lá longe, não sei o quê. Aí depois ele foi vendo o assunto, é isso mesmo. Glóbulos, corpúsculos polares ou polócitos servem para isso na clivagem. Eles ficam no... Imagina a clivagem como um globo, o zigoto como um globo. Eles ficam no polo norte, por isso polócitos, tá? E eles estabelecem a formação do sulco da clivagem. Há uma interação entre esses polócitos e o zigoto. E aí, aquela estrutura de constrição de actina, que vai fazer a clivagem, ela começa ali. Tá? Ok? Tudo bem? Bem. Então, agora... Pai de baixo, tá? Vamos combinar aqui, ó. Quinze minutos para intervalo, tá bom? Combinado? Tá? Ô, ô! Quinze minutos para começar o intervalo. Tá, tá, tá. Quinze minutos para começar... Oi? Não tanto faz, aqui é tudo igual. Tá? Ok? Tudo bem? Então, agora é... Só mais, mais os três aqui, a gente já fica certo. Tiago, Gabriel e Lucas. Tiago e Lucas. Pergunta. Como os espermatozões atravessam a corona radiada. Opa! É hora de tomar o remédio. Um minuto, hein? E aí, E aí, e aí, e aí, e aí, e aí... Eles têm... E aí... Obrigado. Tiago fala. Vai ter uma enzima de rejitos, que são minores de trocoblastos, que vão digerir essa marido de corona, que vai permitir o espreendimento e facilitar a entrada do espermato verde. Isso é isso que eu vou fazer. Um, dois e... Voltando agora. É, eu estava esperando que alguém falasse. Isso aí que é o errado, tá? Não é assim. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Se você for olhar nos livros antigos, o próprio livro que a gente usa, ele fala isso, tá? Acrozima, que seria super importante para até liberar, abrir o buraco, abrir o espaço. Só que isso seria a reação acrosômica, então, acontecendo a nível de corona radiada. Você sabe que não é assim. Por quê? Foram estudar espermatozoides que não têm acrosomo. Como é que ele atravessa a corona radiada, se liga lá, consegue fecundar, etc, etc, etc. O espermatozoide do galo é assim. Ele não tem acrosomo. Então, como é que ele conseguiria? Os caras foram estudar e viram que ele faz o seguinte. Ele vai, atravessa, batendo a cauda com muita força. Então, a cauda do espermatozoide, na realidade, ela é pouco importante para ele se movimentar no útero. Movimentação no útero depende de contração do miométrio, que depende de próstata glandinas, produzido pela próstata e vesícula seminal. Deixa eu consertar uma coisa que eu esqueci de falar, que alguém falou mais cedo. Aquela história do PSA e da seminogelina. PSA realmente vem da próstata, tá? A seminogelina é vesícula seminal. Ok? Vesícula ou glâmula seminal. Então, o que acontece? O espermatozoide vai batendo a cauda, atravessa a corona radiada com esse impulso. Por quê? Para chegar ali, lá na ampola, onde vai acontecer a fecundação, ele depende da contração do miométrio, que está relacionado com as próstata glandinas que são produzidas principalmente pelo vesícula seminal, tá? Apesar de se chamar próstata glandina, glândula próstata, né? É produzido principalmente pelo vesícula seminal. Se chama próstata glandina porque foi descoberto na próstata. Mas próstata glandina é produzida em quase todo o nosso organismo. São mais de 30 diferentes, com papéis diferentes, inclusive. Tá? Semana que vem a gente vai falar... Não, a gente não vai falar não. Achei que a gente já não tem mais ovocitação, tá? Então, o que acontece? Aí, ele se liga na zona pelúcida. E o galo, vocês devem estar curiosos para saber, então, se ele não tem as enzimas do acrosomo, como é que ele faz? Ele, depois que se liga, ele faz como se fosse um saca-rolha. Movimento de saca-rolha, ele vai entrando e atravessa a zona pelúcida. Tá? No nosso caso, é ali que acontece a reação acrosômica. Tá? Então, a reação acrosômica vai acontecer para isso ali. E ele vai atravessar toda a corona radiata conforme, você falou, gelatinosa batendo o flagelo. Tá? Ok? Que a gente chama comumente flagelo, mas está errado. Na realidade, ele é uma calda. Por quê? Porque é um flagelo com proteínas envolto com membrana plasmática. Tá? Tudo bem? Oi? Oi? Não, essa parte é a parte de... Você não dá só propriamente dita para atravessar lá, tá? É muito importante o que ela falou aqui, e isso a gente tem que ter na cabeça da gente. Como é que você faz um livro? Com teorias. Você conta uma história no livro. Não é verdade? Só que essa história, muitas vezes, não está certa, está incompleta. E, às vezes, o livro insiste em manter coisas que estão erradas. Se você pegar o livro do Mu e pensou, você vai ver que ainda tem, inclusive, uma figurinha mostrando o espermatozoide, liberando a enzimas, tendo, então, reação prosômica para atravessar a corona radiata. Não é assim. Tá? E existe, então, muita coisa que muda, mas que já mudou, que tem mudado. Mas os livros, muitas vezes, não conseguem acompanhar a velocidade da mudança. Por que o cara não quer mudar, ou por que falta equipe para fazer, né? Cada vez mais difícil. Então, para atravessar a corona radiata, batendo o flagelo, ou a cauda, mas correta. Ligou, reação prosômica. Tá? Ok? Tudo bem? Sim? Ah, então, aqui, quem foi? Tiago. Tiago. Certo? Tiago Santos e Guilherme. Ok? Pergunta, meninos. Por que a clivagem humana é denominada assincrônica? Por que a clivagem humana é denominada assincrônica? Um minuto, meninos. Um minuto, meninos. Quem foi? Um minuto? Um minuto, meninos. Para o funcionamento. Ok, começa com o Thiago Então, após a delimitação do suco divisório entre os dois corpúsculos polares A gente tem que o corpúsculo polar menor começa o início da clivagem Através de um suco horizontal Depois, rotacionalmente, para o corpúsculo maior Vai para a vertical e assim em diante Porém, o corpúsculo menor, o primeiro fator que torna assincrônico Seria essa diferença de não ocorrer ao mesmo momento Correr cada vezinho com os corpúsculos E além disso, a gente tem que o corpúsculo menor vai sofrer mais divisões do que o corpúsculo maior E isso vai ser muito importante depois na definição da divisão em chofoblasto e embrioblasto também Agora foi isso? Ok? Bem, Guilherme Bom, pelo que eu lembro É porque na hora que o corpúsculo vai delimitar o suco Ele fica um pouco deslocado Então ele acaba dividindo, fica um lado menor e um maior Por isso, assincrônico Acredito que seja só isso Acrescenta mais alguma coisa? Votem meninas Um, dois e... Vai! Ok? Bem Tem alguns erros aí Primeiro, as células que se formam Cuidado com isso Corpúsculo é a mesma coisa que polóxico Tá? Serve para delimitar As células que se formam são blastômeros Tá? Mas no geral Os dois estão corretos A diferença se chama assincrônico Porque os dois blastômeros não se dividem ao mesmo tempo Ou, na realidade Há uma divisão em tempos diferentes entre blastômeros Eu falei dois Mas a gente poderia olhar uma fase de quatro Uma fase de oito, etc Então, não se divide ao mesmo tempo Quando a gente aprendeu lá no colégio O professor falava, né? Uma célula, o zigoto Que gera duas, que gera quatro, que gera oito, que gera dezesseis Trinta e dois e assim Sucessivamente Isso é verdade para animais inferiores Tipo o anfioxo Ele é assim No nosso caso, quando você criou uma célula com volume diferente da outra Elas até começam o processo junto Só que essa maior Ela leva, esse blastômero maior Ela leva mais tempo a se dividir do que o menor Então, por isso, você cria etapas com número ímpar de células Então, por exemplo Logo no início Você tem uma, que é o zigoto O suco de clivagem Para fazer o centro, né? Delimitar o centro Os dois lados, né? E aí, o que acontece? O menor e o maior O que acontece? Esse aqui divide primeiro E aí, você vai ter Esse aqui gerou dois E esse aqui ficou Então, você tem uma fase Logo no início, uma fase ímpar Com três Tá? E assim, alguma sucessivamente vai acontecer Tá? Ok? Tudo bem, então? Tiago, não é isso? Que levou? Dava mais de um antes que a gente saia Filipe e Bruno Filipe e Bruno Tá Vai Por que a clivagem é o matador denominado rotacional? O matador está tudo junto, né? Eu juro que eu misturei e depois sacudi bastante Cortei e sacudi bastante Rotacional, um minuto, hein? Tchau, tchau Começa o Filipe Depois desse primeiro processo que a gente vai falar Da clivagem que formou um blastômero menor e um ponto maior Esse blastômero menor, por exemplo, vai começar a próxima clivagem E essa próxima clivagem vai ter uma orientação de fora a fora Mas, por exemplo, é horizontal Quando for do lado do blastômero maior Ele também começou a clivagem dele A orientação vertical Quando voltar, agora voltando para esse primeiro lado Como ele teve a primeira clivagem que eu estou falando horizontal Essa próxima clivagem que vai sofrer esses blastômeros Vão sendo a horizontal Então é sempre intercalar entre uma clivagem horizontal e uma clivagem vertical Uma horizontal e vertical E isso define a... Como ele fala... Essa... Esse ser relacional Alguma coisa mais? Depois do Filipe, o Bruno Não, eu acho que você falou quase tudo E a ideia eu acho que é assim O que tem o maior e o menor Eu só fico na dúvida se realmente intercala Entre uma horizontal e uma vertical Volta para horizontal e uma vertical Eu não sei se segue exatamente essa ordem Mas a ideia que eu peguei também para me examinar Que tem o maior e o menor Então começa a lúmenor Depois passa a lúmenor E o plano acaba acontecendo isso Alguma coisa? Você fez? Voltando menino 1, 2 e Voltou Tá Bem Tem um erro aí que tá Que eu achei O Filipe cometeu Eu achei que o Bruno ia acertar E aí a resposta dele ia ficar perfeita Mas ele foi levado pela história E errou junto Então o que acontece? Primeiro a clivagem Estabeleceu o eixo Só que um braço no menor E o outro um pouco maior Aí como o menor É mais fácil de cortar Ele vai sofrer a próxima clivagem A segunda Que não vai ser horizontal Vai ser vertical Então a primeira Para estabelecer o eixo É vertical E a segunda Do lado menor Também é vertical E o outro lado O maior Que vai ter a terceira clivagem Então Vai ser horizontal O oposto que você falou Tá certo? Então vertical Horizontal E aí o resto é certo Aí você vai olhar Esquece o eixo Ou pula de um lado Para o outro do eixo Por quê? Porque elas Têm tamanhos diferentes Elas acontecem Em tempos diferentes Então uma hora do eixo De um lado do eixo Outra hora do outro lado Do eixo Uma hora do outro lado Outra hora do outro lado Mas não é por isso Que ela é rotacional Ela é rotacional Por quê? Aonde clivou Vertical Que a gente chama também De meridional Tá? Quando voltar para ali Vai ser Equatorial Ou horizontal Do outro lado Que clivou Horizontal Quando acontecer ali Vai ser Meridional Ou vertical E assim vai acontecendo Então Faz uma rotação De eixo Se é horizontal Vai ser vertical Se é vertical Vai ser horizontal Por isso O nome Tá certo? Clivagem Rotacional Tá? É Algumas pessoas Às vezes ficam Preocupadas Em saber o motivo De tudo Eu acho que a gente Tem que saber mesmo Tá? Mas muita coisa Não tem motivo Por que que isso é assim? Não sei Tá? Provavelmente Que eu vou poder cobrar Na prova Tá bom? Então não existe Um motivo Estabelecido Até agora Tá? Então 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 Vamos fazer o seguinte Nós vamos A Eu vou estar aqui Recomeçando As Várias coisas Tentando Tentando responder E a E a Como é que Como é que fala? A Ira A Ira Esteve aqui E a Ira Desculpa Vai me chamar de Geri Também De vez em quando Tá bom? Então Então Eu quero vocês dois Aqui com a gente Começar E pessoal Cheguem junto Para a gente Poder continuar vendo Tá? Ok? Combinado? Obrigada.